Insetos com picadas muito dolorosas Número 1. Vespa japonesa gigante A vespa japonesa gigante é a maior vespa do mundo, podendo chegar a 2 polegadas. O veneno desse inseto gera uma reação alérgica e dissolve os tecidos dentro de pouco tempo. Número 2. Mosca tsetse A mosca tsetse é o inseto com a picada mais mortal nativo da África. Esses insetos são de perigo extremo e injetam toxina poderosa em cada fio. Número 3. Formiga cabo verde Essa é a maior de todas as famílias de formiga do mundo. Elas podem ser encontradas principalmente em florestas tropicais da Nicarágua e Paraguai. A sua picada é 30 vezes mais dolorosa do que a picada de uma vespa ou de uma abelha produtora de mel. Dizem que a sua picada é tão dolorida que a vítima sente uma dor parecida como se fosse um tiro.